Olá, você acha que um simples sangramento na gengiva é normal? Ou que aquele mau hálito insistente é só falta de escovar os dentes direito? E se eu te contasse que esses sinais podem estar associados a um risco aumentado de problemas no coração ou até mesmo no seu cérebro? Hoje vamos desvendar os 7 sinais na sua boca que a ciência moderna está associando a um risco aumentado de infarto, derrame e até de demência. Entender isso é o primeiro passo para proteger não só o seu sorriso, a sua imagem, mas principalmente a sua saúde. E eu garanto que o sinal número 1 da nossa lista vai te surpreender. É algo que a maioria das pessoas atribui a uma causa completamente inofensiva, mas que como cardiologista eu sei que estudos associam a problemas que podem estar acontecendo nas suas artérias agora mesmo. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreve no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também, espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você já notou algum desses sinais? Ou já conversou com o seu dentista sobre a saúde do seu coração? Vique parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve embaixo! Vamos lá! Sabia que a saúde bucal está significativamente associada ao risco de AVC, infarto e aterosclerose? Isso de acordo com estudos realizados pelo Instituto do Coração, o INCOR. E veja o tamanho do problema. Aproximadamente 50% dos adultos apresentam algum grau de doença periodontal. Bom, deixa eu te contar, eu sempre fui obcecado com a higiene da minha boca. Tanto que aos 47 anos eu nunca tive uma cárie sequer. E vou ao dentista a cada 6 meses. E mesmo assim, eu sei que isso não basta. Existem sinais que passam despercebidos e que estudos associam a saúde cardiovascular. Pense na sua gengiva como um porteiro do seu corpo. Quando ela está saudável, ela barra a entrada de invasores. Mas quando está com problemas, é como se esse porteiro estivesse dormindo. E bactérias potencialmente perigosas podem entrar na sua corrente sanguínea. Agora, eu vou te contar os sinais começando pelo número 7. Sinal número 7. Retração gengival. Passe a língua pelos seus dentes agora mesmo. Você sente que eles parecem mais longos do que antes? Isso é retração gengival. Muitas vezes não dói, mas é um sinal claro de que a fundação do seu dente está enfraquecendo. É como a maré baixando e expondo as rochas lá na praia. Essa exposição pode ser uma porta aberta para bactérias. Estudos indicam que a retração gengival afeta até 88% dos adultos acima de 65 anos. E 50% entre 18 e 64 anos. É muita gente. Se notar isso, não ignore. É hora de conversar com o seu dentista. Falando nisso, o sinal que aparece todo dia na sua escova de dentes é o sinal número 6. Sinal número 6. Sangramento gengival. Sangramento ao escovar os dentes ou usar o fio dental. Faça o teste. Passe o fio dental agora e veja se sai sangue. Gengiva saudável não sangra. Se a sua sangra, mesmo que pouco, ela está pedindo por ajuda. Esse é o primeiro estágio da doença gengival, a gengivite. A OMS estima que 50 a 60% dos adultos em cidades grandes apresentam algum grau de gengivite. E aqui está o importante. Quando sua gengiva sangra, bactérias podem entrar na corrente sanguínea. Um estudo do European Heart Journal, com 16 mil pessoas, mostrou que tratar a gengivite reduziu em até 20% o risco cardíaco. A inflamação crônica em qualquer lugar do corpo eleva marcadores como proteína serrativa, que nós cardiologistas usamos para avaliar o risco cardíaco. Valores acima de 3mg por litro já indicam risco aumentado. Ok, o sangramento é um alerta. E aquela dorzinha chata quando você toma algo gelado? Você já deve ter sentido, né? Esse é o sinal número 5. Sinal número 5, sensibilidade dentária. Imagine tomar um sorvete agora. Você sente aquela fisgada aguda nos seus dentes? Isso pode acontecer porque a retração gengival expôs a dentina. Uma parte sensível do dente que normalmente fica protegida. Dado importante, a sensibilidade pode indicar que a barreira protetora foi comprometida. Pesquisas mostram que pessoas com doença periodontal e sensibilidade tem maior presença de marcadores inflamatórios, que quando caem na corrente sanguínea, podem contribuir para a inflamação em outras partes do corpo, incluindo suas artérias. Já parou de tomar sorvete por causa de sensibilidade? Digite eu nos comentários. Agora observe sua gengiva no espelho. Como ela está? Vai lá, olhe no espelho. Eu espero. Sinal número 4, gengiva vermelha inchada. Toque na sua gengiva com a ponta do dedo limpo, né? Ela está firme e rosa pálido? Ótimo. Mas se ela estiver vermelha, brilhante, inchada, dolorida ao toque, isso não é normal. É o seu sistema imunológico em plena batalha ali mesmo, na sua boca. Recentemente, uma paciente minha de 52 anos precisou trocar uma válvula cardíaca. E como de praxe, o cirurgião cardíaco mandou para a dentista. Ela voltou no meu consultório reclamando que estava demorando demais, que aquilo era impossível. Agora, após o tratamento dentário e periodontal, em um mês seus níveis de PCR caíram de 4.2 para 1.8 mg por litro. A inflamação sistêmica diminuiu. O dentista estava certo. Como operar uma válvula com doença ativa na gengiva? Em casos graves, a área inflamada da gengiva pode variar entre 8 e 20 cm². O tamanho de uma moeda grande até uma bola de tênis. Imagine essa ferida permitindo a entrada constante de micro-organismos. E se você sente que seus dentes estão ficando moles? Atenção ao sinal número 3. Sinal número 3, dentes moles. Se você percebe que um dente parece estar se movendo ou sente imobilidade ao mastigar, como é uma maçã? Isso é sério e precisa de avaliação profissional imediata. Importante, evite ficar testando ou forçando o dente. Isso pode piorar o problema. A ciência é por trás. Quando o dente apresenta mobilidade, significa que a periodontite já pode estar afetando o osso alveolar que o sustenta. Estudos mostram que a perda óssea oral está correlacionada com perda óssea sistêmica e marcadores inflamatórios elevados. Um estudo japonês com 5 mil participantes encontrou que pessoas com mobilidade dentária tinham 3 vezes mais chances de ter placas nas carótidas. Aquelas que podem causar um AVC. Se você suspeita de ter um dente mole, quase caindo, procure um dentista imediatamente. Quanto mais rápido o tratamento, maiores as chances de salvar aquele dente. Quando você vê pus saindo da gengiva, isso já exige atenção urgente. Sinal número 2, presença de pus, abscesso. Se você notar pus ou sentir um gosto metálico ruim, isso pode ser um abscesso, infecção bacteriana ativa. E é um perigo real. Em um estudo do Journal of Clinical Periodontology, pacientes com abscessos periodontais apresentavam níveis de bacteremia, bactéria no sangue, 8 vezes maiores que o normal. Essas bactérias podem viajar até o seu coração e causar endocardite, que é uma infecção nas válvulas cardíacas que tem mortalidade de 20 a 30%, mesmo com tratamento, com antibiótico na veia. Então procure atendimento odontológico e imediatamente se notar pus. E o sinal número 1, aquele que a maioria das pessoas culpa, o alho no almoço. Sinal número 1, mau hálito persistente. O mau hálito que não passa. Não, não é aquele mau hálito quando você acorda, mas aquele odor que persiste mesmo depois de escovar os dentes, usar enxaguante, mascar chicletes. Esse cheiro é causado por bactérias específicas produzindo compostos sulfurados voláteis. A principal culpada, a porfiromonas gingivalis, que foi encontrada em placas arteriais de pacientes infartados. Em um estudo específico, 42% dos coágulos de vítimas de infarto continham o DNA dessa bactéria que está na boca. Pessoas com níveis elevados dela têm risco cardiovascular até duas vezes maior, ou seja, 200%. Cientistas também encontraram evidências da presença dessa bactéria em cérebros de pacientes com Alzheimer, sugerindo uma possível conexão com demência, embora a relação causal ainda esteja sendo investigada. Você sente que tem mau hálito mesmo após escovar os dentes? Isso merece atenção. Como seu corpo reage ao processo inflamatório? Quando as bactérias orais entram na corrente sanguínea, seu corpo entra em alerta máximo. Imagine, essas bactérias viajam pelas artérias como invasores microscópicos. Estudos sugerem que elas podem se alojar nas paredes arteriais, contribuindo para a formação de placas como camadas de sujeira em um cano. Seu sistema imunológico reage produzindo substâncias inflamatórias que podem afetar o endotélio, que é o revestimento das artérias, tornando esse revestimento mais propenso a formar coágulos. É uma reação em cadeia que conecta sua boca ao seu coração. E a perda dentária e o cérebro? Tem conexão? Sim, tem uma conexão surpreendente. Conte seus dentes agora. Quantos dentes você tem? Porque cada dente perdido está estatisticamente associado ao aumento de 1.4% no risco de declínio cognitivo. Uma meta-análise com mais de 34 mil pessoas revelou que se você perdeu mais de 20 dentes, o risco de demência pode aumentar até 31%. Se você perdeu todos, o risco pode ser 40% maior. Mas usar dentadura reduz significativamente esse risco. Por quê? Porque a mastigação estimula o cérebro e sem dentes há menor fluxo sanguíneo cerebral e possível aumento da inflamação sistêmica. Além de você comer melhor, né? Claro. Por que médicos não falam mais sobre isso? Medicina tradicionalmente trata o corpo em compartimentos. Quebrou o osso? Ortopedista. Mas as evidências mostram que é tudo interconectado. A American Heart Association já recomenda integrar check-ups dentários na prevenção cardíaca. Claro, outros fatores influenciam fumo, dieta, exercício. Tudo que eu falo nos outros vídeos. Claro, aumenta a placa, aumenta o infarto, aumenta o derrame. Mas cuidar da saúde bucal é uma forma simples e eficaz de potencialmente reduzir os riscos sistêmicos. O que você vai fazer agora? Proteja-se. Primeiro, fio dental antes de escovar. Você não tem fio dental na sua casa? Vai comprar. Vai comprar. O fio dental remove 40% mais placa. Principalmente se você fizer antes de escovar. Segundo, escovação pelo menos duas vezes por dia, por dois minutos. Pelo menos, hein? Use um timer no relógio, no celular. Três, enxague com água após as refeições. A água neutraliza ácidos. Semanalmente você tem que fazer aquele autoexame. Cheque os sete sinais no espelho. Também use limpador de língua. Reduz 50% das bactérias orais. Reduz aquele mau hálito. Mensalmente, troque a escova ou quando as cerdas abrirem. E semestralmente, a cada seis meses, vá para o dentista. Faça a limpeza profissional. Não pule. Existe essa alimentação protetora? Claro, menos açúcar. O açúcar alimenta bactérias ruins. Mais ômega 3, que é anti-inflamatório natural. Chá verde, que tem polifenóis protetores. Vitamina C, fortalece as gengivas. Mas assim, não precisa comprar vitamina C na farmácia. Coma mais laranja, limão, acerola. Lembre-se, esses sinais são alertas que merecem avaliação profissional. A ciência mostra associações consistentes entre saúde bucal e sua saúde sistêmica do corpo todo. Mas informações não substituem o diagnóstico médico e o dontológico especializado. Lembre-se, do sangramento ao mau hálito persistente, sua boca oferece pistas valiosas sobre sua saúde geral. Cuidar dela é investir na sua qualidade de vida, longevidade. Sua vez da agir. Qual desses sinais você tem? Marque seu dentista hoje mesmo. Agora que você já conhece os sinais, quer saber quais alimentos específicos podem desinflamar seu corpo? É esse vídeo que eu falo aqui ao lado. Gostou? Então deixa o like, compartilhe com alguém que precisa ver isso. Se inscreva, ative o sininho. E também, se você já assistiu esse vídeo, eu vou deixar outras duas recomendações. Os 7 sinais no seu corpo que indicam problema cardíaco e as misturinhas perigosas para a sua saúde. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o CardioDF.com.br. Até o próximo vídeo. Muito obrigado! Tchau! Tchau!